Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Estou se cuidando, espero que sim! Então, hoje eu vim compartilhar mais alguns pacotinhos que chegaram do Shopee, ou da Shopee, é do aplicativo ou da loja, né? Não sei se entenderam. Então, vamos lá! Tem uma plantinha aqui que chegou hoje, eu já tenho que abrir, que é pra pôr ela lá pra hidratar, né? Então, vamos lá! Então, chegou aqui, nessa caixinha, escrito frágil. Essa aqui tem três plantinhas, né? Eu comprei semana passada, deixa eu ver, acho que foram uns três, quatro dias que ela tá na caixinha. Não, ela me mandou na sexta, ó. Então, sexta, sábado, domingo, segunda, hoje é terça, quinto dia já. Vamos logo, que aí eu já coloco ela lá pra hidratar na água oxigenada. Vamos lá! Eita, veio bem bolado! Deixa eu pegar a primeira, dá até medo, gente! Ai, que bonitinha! Ela falou que isso aqui é a Grenóvia, mas... Deixa eu ver lá! Olha, veio... Ai, gente, veio intacta! Ai, que bonitinha! Muito bonitinha essa aqui! Linda, 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 gente, olha! E veio duas! Ai, a outra aqui! Ai, amei! Eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? A outra... Tá cheio de terra aqui. Ai, a outra é a Fretichikoi. Eu acho que é assim que fala. Essa daqui eu tô fazendo um vaso só pra ela. Essa aqui, ó. A Fretichikoi, eu acho que essa é a variegata. Ai, ela é linda, que fica rosinha quando eu ponho ela no sol. Também vai lá pra... Vai lá pra... Vou pôr na água oxigenada pra hidratar. E a última, que é a que eu... Que eu queria muito, 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 que é a orelha de elefante. Ó, que linda! Nossa! Muito bonita, gente, olha! Ai, gostei dessa loja. Super recomendo. E veio, gente, de longe. Deixa eu ver de onde que veio. Porque eu nem lembro. Mas veio de longe. Ah, veio de Minas Gerais, não? Aí, Paraná é mais longe, né? Aí, eu não compro nada do Paraná, porque... Paraná é triste. Deixa eu mostrar rapidinho aqui os outros pacotinhos. Chegou esse aqui, hein? Que é uma caixinha. Deixa eu ver. É um saco, né? Ah, eu tenho... Eu não adoro de cortar esses sacos. Porque às vezes a gente pode aproveitar. Não é mesmo que dá pra pôr lixo. Mas a gente aproveita. Né? Deixa eu... Ah, não tem... Ó, já dá pra pôr lixo da pia, gente. Do banheiro. Tudo se aproveita aqui, ó. Ah, isso aqui são potinhos que eu comprei também, tá? Tô precisando de potinho quadrado. Agora, eu não compro mais nada redondo. Tudo quadrado. Que aí, a gente fica... É, coloca bem... É, bem melhor pra organizar dentro do... Do armário. Ah, meninas. Dá um, já uma geral aí que eu fiz organização de gaveta. Ai, é bem pequenininho. Mas era pequenininho mesmo que eu precisava. Pra pôr saladinha. Guardar alguma coisa. Você guardar um pedaço de tomate que sobrou. Que você vai usar no outro dia. Ou de noite. Ai, que bonitinho. É de corujinha, vem. Ai, que susto. Pensei que tinha vindo dois. Então, é assim, ó. Aí vieram... Dois... Três. E as tampinhas... Estão aqui. Esse aqui é 220 ml, meninas. Mas é pra pôr o restinho meio de comida na geladeira. Você pensa que não usa, mas usa. E usa bastante. Jogar aqui. Próximo pacotinho é esse aqui. Eu acho que esse aqui é do... Esse gachinho. Esse aqui é o gachinho. É muito... Igual a opção. Essa minha tesoura tá meia seca. Igual! É só um calquinho. E é mesmo. Não tem mais nada dentro do sapo. Vamos ver se vai dar bom, né? Elas calcinhas sem costura. É, veio lá do... Vixe, grande. Mas é bom que fica bem confortável. É sem costura. Vieram três dessa aqui. Mas eu não sei que cargas d'água que eles colocam o forro cinza, né? Mas tá bom. Ai, gostei. Vamos ver se não vai incomodar na cintura. Que eu comprei três. Foi cinco reais cada uma, gente. Tudo o mesmo tamanho. Por aqui pra lavar. Próximo. Eu acho que esse aqui é... Ah, esse daqui... É... Nossa. Tudo tem no Shopee, né? Ah, o cabo da minha cafeteira quebrou. Aí eu falei, ah, vamos ver se tem no Shopee, né? Ah, é 10% off. Outlet Brás. Vamos ver se tem o cabo na Shopee, né? Deixa eu ver se veio mais alguma coisa aqui. Não. Aí... Nossa, que pequenininho. Nem sei se vai dar. Espero que dê. Desse tamanhinho, ó. Agora, se não der... Minha cafeteira italiana Bialetti. Não se acha o cabo original. Vamos ver. Se vai prestar, né? Esse daqui veio da China. Esse daqui eu já sei o que. É que é... São... Ah, é como chama isso aqui? Cargas, né? De caneta em gel. Que eu tenho... Aquelas canetas da China eu tenho bastante. Aí eu comprei 12. Foi 2 reais, acho. 1,99. Ah, não tem que já desaparecer daqui. Deixa eu ver se veio alguma coisa. Não veio. Então, 12. Vem 12 aqui? Deixa eu ver. Acho que 5. Deixa eu ver. 5. É, vem 12 canetas. Ah, tá até saindo. Elas são assim, ó. 12 canetas não. Vem 12... Cargas, né? 12 cargas. E eu vou pôr depois nas canetas. Aí eu faço um vídeo colocando com vocês, tá? E o último é esse aqui que foi um achado. Deixado. Deixa eu abrir aqui e vou contando pra vocês. Eu tenho um filtro da Lorenzetti na minha cozinha que chama Geoviar. E o refil desse filtro... Você tem que colocar de 6 em 6 meses, né? Aí... Apareceu um negócio ali. E o filtro... O refil desse filtro é... Geralmente é 120... É de 110 a 130 reais. E eu achei um similar... Veio aqui nessa caixa. Caixa de sapato. Meu Deus do céu. Me aperta essa caixa de sapato. Que eu quero coisar tudo. Eu quero encapar todas. Então... Esse aqui, ó... Eu paguei 70 reais. E tive um cupom de desconto de... De... Dez reais. Então, ficou 60 reais, ó. É igualzinho no original. Então, eu vou instalar lá. Depois que eu instalar, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas é... Ele é assim... Quer dizer... Vou mostrar agora, né? Mas... Tô de instaladinho. Aí eu vou... Acho que eu vou fazer um vídeo instalando ele também. Ó... É assim. É só tirar o outro e... E encaixa ele assim. Tá aqui. Lá. E... Olha... As avaliações eram muito boas. Então, vem assim, ó. Na caixinha. Tudo direitinho. As avaliações que tinham lá, todo mundo gostou. Então, né? Aí eu comprei. Agora... Depois eu vou ver o gosto da água, como sai. Aí eu falo pra vocês, tá bom? Em vídeo. E... Só foi isso. Espero que tenham gostado, meninas. Deixa eu pôr ali antes que caia a quebre. Quem gostou, dá joinha. Se inscreve no canal, tá? Faz um tour aí que tem bastante coisa legal. De planta, de organização. O meu canal é o canal de multivariedades, tá? E conforme for gostando dos vídeos, favorita pra mim e compartilha, tá bom? Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!